Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World, tô quase rouco porque eu tô há horas gravando aqui Mas vamos lá, não desistirei, vamos mostrar aqui mais um vídeo relâmpago, mais um veículo Veículo Tá acabando a voz, faltam acho que dois, quatro, cinco veículos Vou escolher um bem legal aqui, Construtor Jurássico, vamos ver, o que é esse aqui Construtor Jurássico, é uma picape, igual aquela que já tinha Mas tá cheio de coisa atrás, ó que da hora Nossa, esse aqui é o tipo de carrinho que a gente ganha na infância, né, que vem com os capacetes atrás E quanto mais coisinha tem, mais a gente gosta, né Tem escada Tem buzina O Malcolm faz uma cara de malda porra quando ele dirige, ó Eu queria ter um carro desse pra mim, na vida real Ia ser muito prático É isso aí, galera Bom, conforme eu falei, agora faltam poucos veículos e poucos personagens, né Acho que mais dois personagens e a gente já acaba Então, desde já agradecendo aí os inscritos E sabe-se lá, né, o que vai acontecer quando acabar tudo Será que vai explodir o universo? Acho que não, talvez Se você tá aqui a primeira vez, dá uma olhada lá no Desde o Atari O canal com maior quantidade de conteúdo Lego Mais de 1700 vídeos de jogos Lego Não tem só vídeo curtinho Tem vídeo pra tudo que tiver No caso aí do Lego World Também tem Lego Batman Lego Marvel Lego Movie Tem coisa pra caceta lá Firmeza, rapaziada Vamos embora Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo Daqui a pouco não Amanhã a gente volta com mais um vídeo Relâmpago Mas daqui a pouco tem mais vídeo aí no Desde o Atari De outros jogos maravilhosos Valeu, então Até... Valeu, valeu Valeu? Valeu Valeu